Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva Mano, eu decorei essa aí Na verdade o que aconteceu? Eu sofri uma coisa chamada calúnia As pessoas começaram a falar coisas de mim Entra a faculdade Tem histórias muito bizarras Tem uma teoria que eu estava transando na sala Tem outra que eu estava sem calcinha Tem outra que eu tinha subido a roupa Cada um inventou uma história sobre mim E as pessoas acreditaram Pra poder justificar o ataque E aí foram todos pra porta da sala Ah, teve esse momento? Sim Inclusive é um vídeo horroroso Que eles se penduram Pra ver através do vidro Esse momento que foi gravado Que passou em todos os jornais E aí quando a polícia chega Eles comemoram Porque eles acreditam que eu estou sendo presa Por atentado ou pudor Que eu estou sendo presa Por ter feito algo errado Mas na verdade eu não fui presa A polícia foi me tirar de lá Pra me levar pra casa Pra me proteger deles Óbvio Mas na cabeça deles eu estava sendo presa Tem um vídeo de duas Eles ganharam na cabeça deles É Tem um vídeo de duas meninas Que fala assim Uma fala pra outra Ela tá chorando Mas ela tá chorando E a menina fala Foda-se O problema é dela Foi um dos vídeos que mais marcou A minha vida inteira Quando eu aprendi O qual é importante o feminismo Porque eram duas mulheres Vendo uma mulher sofrer Foda-se O problema é dela Então A união entre as mulheres É uma coisa que não existe Praticamente E é uma coisa que eu sofri na pele Então tinha cara te atacando E menina te atacando Sim E te ameaçando E gritando coisa pra você Sim, não foi coisa só de homem Não, tinha muita mulher no meio Todo mundo Sim Foi generalizado Na verdade eu virei o entretenimento De uma galera que não tava afim de estudar Só que não era mais escola, né? É Já era a faculdade Onde a gente espera que tenha uma galera assim Mais cabeça Um pouquinho mais madura Mas não tem Nossa E o desfecho disso foi você ter sido expulsa? Isso que mais me chocou Então, eu queria Porque assim Daí nesse dia você foi embora É Aí eu fui pra Aí teve um momento de Caralho, que merda Eles perguntaram se eu queria fazer um boletim de ocorrência Eu falei Não, pelo amor de Deus Eu quero esquecer que esse dia existiu na minha vida Me deixo em casa Me levaram até em casa Eu fui, né? Acompanhada com a polícia Eu lembro como se fosse hoje Eu pedi pra eles pararem em um quarteirão antes Pra que a minha mãe não cogitasse Nenhum vizinho Que eu chegasse numa Num camburão, né? Num carro de polícia Então ele Eu fui andando E ele foi me escoltando Até que eu entrasse E estivesse segura em casa E na sua cabeça E eles foram respeitosos? Sim Sim, com o tempo todo Ninguém entendeu É isso que eu tô pensando Porque assim Aí você pega Né? Você parar o teu dia Pra proteger uma menina Dos amigos da faculdade Que tão surtados Porque é muito Sim Teve até um tweet Que viralizou esses dias Não sei se chegou a ver Uma menina que fala Gente, hoje eu acordei E parei pra pensar No caso Geise Arruda Como parou a faculdade Isso ter acontecido Uma menina de vestido Ter parado a faculdade Ter sido ameaçada Deu polícia Ela foi expulsa Ela processou O que que Aonde que isso ia acontecer hoje? É muito surreal É muito surreal É muito surreal Porque assim Aí você chegou Querendo esquecer esse dia Foi Você voltou no dia seguinte Pra aula Você demorou uns dias Pra voltar Como é que foi? Então eu fui orientada Pelo meu professor Né? Via Orkut Saudades Inclusive A não voltar Ele falou assim Espera um pouquinho Né? Dá uns dias Não volta agora Eu falei Tá bom Vem ter uma mentira Pra minha mãe Que não tinha aula Então eu não tava sabendo De nada até então Eu não contei pra ninguém Porque eu achei Que aquilo ali ia passar Né? Eu falei Bom Eu vou esperar Esfriar A poeira baixar E tal Só que As pessoas filmaram Nos seus celulares E postaram Nas comunidades Da faculdade No Orkut Há 12 anos atrás A internet não tinha A força que ela tem hoje Mas ela causou Uma estraga enorme Porque ela tornou Aquilo público Né? Então aconteceu Na quinta Aí ficou rodando Nas comunidades Do Orkut Sábado Domingo Segunda Na terça Eu tava com o Fantástico Na minha porta Ah!